Tudo de um bom amor, cresci meu não Podemos sorrir, nada mais não se pede Não dá pra fugir, essa coisa te pede Sem dúvida por nós, toda a pesada dos nós Olá, a Deus agora, nem tudo que é bom vem de fora Na nossa canção, pelas ruas e bares Que nos traz a razão, ele é bom no Palmares Foi bom insistir, compor e ouvir Resiste quem pode, a força dos nossos pagodes E o salva-se faz, a força dos nossos namorados Enquanto liberta, cargando a dor com as suas emoções Alimentando um trigo mais, a cabeça de um compositor Eterno retorno de paz, nascente das galas 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 E mandando muito mais A cabeça do mundo é cintura E até morrendo de paz Comecei de medir as direções Bate popular, bate popular Nosso chão Meu povo quebrou Seu show e está na direção Bate popular Nosso chão Meu povo quebrou Seu show e está na direção Bate popular Nosso chão Meu povo quebrou Seu show e está na direção Bate popular Nosso chão Meu povo quebrou Seu show e está na direção Eu não sei se é louco Pelos feitos Seu show e está na direção Bate popular Ou tudo isso é sim Eles são sim Eu não sei se é louco